Música Oferecimento Foles House, café colonial com buffet de sopas na rua Maria Furlan Rezende ao lado do camelódromo em Tramandaí, fone 3669 2516 Grupo Safe há 10 anos conectada em você Avenida Minas Gerais 10 02 em Nova Tramandaí, fone 3669 1077 Estamos aqui com a promotora Marioni, que veio hoje gentilmente na sua campanha do agasalho na qual hoje está sendo entregue a dona Andréia e ao mesmo tempo já conversando com a dona Andréia aqui sobre a falta de alimentos, sobre a falta de roupa, né? A falta de roupa de alimentação falta de luz também que eu ainda estou do mesmo jeito sem luz, né? E é assim que é tentando de alguma forma fazer alguma coisa, né? Bom, a senhora está recebendo aqui da promotora umas roupas de agasalho pode pegar e também e também mais alguma coisa aqui Doutora, é uma campanha que está começando as entregas a domicílio Isso, nós começamos com a campanha na semana passada recebendo os donativos dos servidores e estagiários terceirizados e também das pessoas de fora e hoje começamos a fazer a entrega e escolhemos essa família carente aqui, né? pela reportagem trazer algum acolhimento a eles, né? Hoje a promotoria está recebendo todo tipo de donativa é isso? Roupas e calçados Cama, mesa e banho Cama, mesa e banho Alimentos ainda não estamos Isso aí E os calçados desde bebê até adulto Até adulto De todo tamanho de toda espécie inclusive cobertores e meias que é importante, né? Que agora o inverno deu uma trégua mas daqui a pouco vem forte Estamos recebendo na promotoria Doutora, o endereço para que a comunidade possa entregar? Vergueiros 205 Promotoria de Justiça de Tramandaí Certo Algum recado à comunidade que a senhora quer dar? Eu gostaria de pedir quem pode fazer uma doação que compareça porque às vezes o que é pouco para quem pode doar é muito para quem precisa receber Dona Andréa quantos filhos? Chega mais aqui faz favor Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho seis filhos E o neto? E uma neta de quatro meses Certo Em termos de saúde como é que está a turma? Tudo bem Ok Tudo estudando? Todos na escola Todos estudando E a senhora trabalhando o que dá? O que aparecer eu faço Se tiver serviço pode me chamar que eu vou Tá Dá o seu endereço aqui para o pessoal vir fazer algum donativo Rua Rebouças 1109 Atrás da escola Atrás da escola São Francisco 1 Certo Nós tivemos então portanto aqui a promotora Mari Oni entregando hoje juntamente com seus colegas é um material a Dona Andréa E a luz a gente disse para a Dona Andréa procurar a CE fazer um contrato de locação e também procurar a defensoria pública para resolver a situação peculiar dela devido as crianças estarem há muito tempo sem luz Na campanha do Agasalho com edição do Ricardo Bueno e imagens do Sidney Dutra José Bueno do Centro de Tramandaí para a Rede Informação Música 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 Música